Agora eu queria a sua atenção para a palavra de Deus, toda a atenção, porque Deus quer nos abençoar. João capítulo 12, João capítulo 12, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. A obra de Deus deve ser mostrada, vamos ver isso aqui. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Quer dizer, a pessoa foi curada, a pessoa foi liberta, no caso Lázaro, ele ressuscitou. Onde essa pessoa deve estar? Na mesa com o Senhor, você deve estar ligado com Deus, você deve andar com Cristo, porque as pessoas vão procurar saber, principalmente quem teve, vamos dizer assim, um testemunho impactante, uma pessoa que viveu no álcool, ou nas drogas, ou na prostituição, ou no leito da morte, que esteve muito doente mesmo. Imagina o caso do Lázaro, que morreu, e agora onde ele estava sendo visto? Ele estava ao lado do Senhor, onde as pessoas estão te vendo? Isso é uma indagação, é um questionamento que nós devemos fazer para nós. Será que as pessoas estão nos vendo com Jesus? Será que as pessoas estão nos vendo realmente? Não estou querendo filosofar, colocar o meu pensamento num texto bíblico, não, mas mostrar um momento de reflexão. Será que as pessoas estão nos vendo com Jesus? E nós vamos ver isso mais na frente, que tem uma grande revelação a respeito disso. Então, toda pessoa que foi curada, liberta, que teve uma experiência com Deus, que nasceu de novo, verdadeiramente, ela deve estar sempre com Jesus. Onde você estiver, na mesa, no campo de futebol, onde você estiver. Eu já contei uma vez, um testemunho, eu tenho um irmão que foi jogador, hoje é técnico de futebol, hoje está sendo até comentarista, mas ele foi jogador. E ele jogava no Vasco da Gama, no finalzinho da carreira dele, jogou no Vasco da Gama. E ele teve um jogo contra o Palmeiras aqui, lá antes de ter a Arena Gnova. E eu fui, eu vou dizer para você que depois eu não quis mais ir, não, que o ouvido não dá para ouvir, muitas coisas se falam em estádio. Mas deixa eu contar para você, eu estava lá e foi um jogo até que, foi um jogo histórico, que o Vasco perdi 3x0 e virou para 4x3. Naquele jogo, o meu irmão jogou naquele jogo. Mas o que eu quero falar? Quando acabou, nós ficamos ali, tinha um rapaz conversando, eu lembro que uma pessoa, um me pediu oração na arquibancada, ô pastor Jaime, quer dizer, não deixa de ser pastor onde você estiver, me pediu oração. Mas o que eu quero explicar? Quando acabou o jogo, estava aqui assim na saída do estádio, e estavam os familiares, e tudo eu peguei amizade com o tio de um jogador que estava ali. Peguei e falei para ele, depois ele me procurou na igreja. Esse moço era sambista, do samba, entenda bem, e tudo. Bem, para encurtar a conversa, esse homem se converteu, se batizou, já estava na glória, mas foi com Jesus. Quer dizer, onde você estiver, você tem que estar com Jesus. Você tem que se examinar, verdadeiramente. Eu não tenho nada com a onda que vai, eu fiz um pacto comigo mesmo, um propósito, nunca mais registrado de futebol, de ouvir tanta coisa que não dá para ouvir. Mas aproveitei ali, orei por uma pessoa, não lembro a pessoa que eu orei, se você tem que uma pessoa me pedir oração, eu lembro, e esse homem eu acabei depois conhecendo, pegando amizade com ele, levei ele a Cristo, e eu simplesmente, e eu já um dia encontrei com a irmã dele, está na glória, mas foi com Jesus. Ela falou bem, pastor, ele foi com Jesus, o pessoal da igreja, no finalzinho que ele estava doente, deu uma assistência para ele, tinha uma certa idade, mas foi levado a Cristo. Meu irmão, as pessoas devem te ver, então, repetindo dois, fizeram-lhe, pôs ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro é um dos que estavam à mesa com ele, com quem? Com Jesus. Ele estava na mesa com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de ungüento, de nado puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro de ungüento. Então um dos doze, um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu o chingüento, por trezentos dinheiros, e não se deu aos pobres? É um pouquinho fora da nossa mensagem hoje, mas só um comentário. O Judas fez isso, não é porque ele tinha preocupação com os pobres, a Bíblia vai falar sobre isso. Os discípulos, os outros, não sabiam. E eu acho que ninguém ali sabia, pelo contrário, todo mundo deveria de admirar o Judas. O Judas deveria ser uma pessoa até exaltada. Por quê? Ora, ele diz assim, por que não se vendeu os chingüentos por trezentos dinheiros, trezentos dias de trabalho, trabalhador, vamos dizer, no dia de hoje, cinquenta reais, trezentos, é um milhão, mil e quinhentos, bem, era muito dinheiro, trezentos dias de trabalho, era bastante dinheiro. Ele disse isso, não por cuidado que estiver dos pobres, porque era ladrão. Todo mundo fala do Judas, traidor, mas o Judas, antes de ser traidor, ele já era ladrão. Um abismo, chama outro abismo. O negócio dele era dinheiro, o homem era apaixonado pelo dinheiro. Traiu o Senhor, que ele viu curando os enfermos, expulsando os demônios, que ele viu andando por cima das águas, mesmo assim ele traiu Jesus. Mesmo vendo tudo isso. Mas como eu falei, não é a mensagem de hoje, é só para você, cuidado, para que aquelas pessoas tenham aparência de piedade. Passei o irmão, aleluia, irmão. Cuidado, calma, Deus mostra tudo, mas vou voltar para a nossa mensagem. Bem, disse, pois, Jesus, deixai-a, para que o dia da minha sepultura, guardou isso, porque os pobres, sempre os tende convosco, mas a mim, nem sempre me tende. E muita gente do judeu, soube que ele estava ali, e foi, não só por causa de Jesus, nossa mensagem, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. As pessoas vão procurar saber, nos conhecer, porque vão ouvir falar, de alguém que, como eu falei, era um alcoórdora, do outro que era um viciado em drogas, do outro que vivia na prostituição, do outro que estava no leito da morte, e se levantou, do outro que foi mudado completamente, foi transformado. transformado, as pessoas devem ver, e Jesus falou isso, em Mateus capítulo 5, versículo 14, isso eu dei no culto anterior, mas já tem matéria nova, que eu não citei em nenhum culto hoje, o João 12. agora Mateus 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder, uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa, meu irmãozinho, isso é para mim, para você, a obra que Deus está fazendo na nossa vida, tem que ser mostrada para as pessoas, eu bati isso essa semana toda, eu falei do homem que era endemoniado, o Gadareno, saiu dele, alguém lembra o quê? Uma legião de demônios, e ele queria entrar no barco com Jesus, disse, não, não, vá para os seus, e mostre quão grandes coisas o Senhor Deus te fez, citei aqui o livro do Abacuque, capítulo 2, ele vai colocar ali, eu leio com vocês, 2, 3, Abacuque, capítulo 2, versículo 3, por favor, não, capítulo 2, versículo 2, desculpe, 2, 2, e então o Senhor me respondeu, disse, escreve a visão, e torna bem legível, sobre tábuas, para que a possa ler, quem correndo passa, é verdade, eu falei da minha mãe, que aquela senhora, que falou da igreja para ela, só Tereza, eu não tenho dinheiro, para te emprestar, para te fazer a macuma, que fizeram contra você, mas ali na suburbana, na antiga funerária, tem uma faixa, tem um pastor lá, um missionário, e uns pastor, que diz, está lá escrito, desmanchamos macumbaria, feitiçaria, missionário Soares, eu estou falando, com mais de 40 anos, 43 anos atrás, para você ter uma ideia, então, se o missionário, fez 73 agora, quer dizer, ele tinha menos de 30 ainda, ele faz no final do ano, agora em dezembro, quer dizer, ele tinha menos de 30 anos, minha mãe que fala assim, eu conheci o missionário, ele era jovenzinho, era rapazinho ainda, então, mas por quê? Porque ela passou e viu a faixa, contei que uma vez, um pastor nosso, fez uma faixa, colocando assim, desencapetamento total, mas o negócio deu o que falar, pessoal, correu o mundo todo, tem pessoa, pessoa vai ligar para mim, pastor Jeb, isso é um escândalo para a igreja, é uma vergonha, vergonha é você não fazer nada, vergonha é não fazer, porque aquela faixa, lá na Avenida Suburbana, chamou a atenção da Dona Alda, Dona Alda foi a mulher que falou para a minha mãe, que lá naquela igreja, a gente manchava uma cumba, minha mãe não era da igreja, nem a Dona Alda era, Dona Alda era budista, mas ela passou e viu, quando a minha mãe falou que tinham feito trabalho com outra família, que já tinha morrido o meu pai e minha irmã, ela disse, então vai lá Tereza, não sei se é verdade, que eu não sou, depois ela acabou se convertendo também, que ela soube o que Deus tinha feito comigo, entende? E ela acabou se convertendo também a Dona Alda, mas isso aqui, o que eu estou dizendo, a obra de Deus tem que ser mostrada irmão, nós temos que revelar o mundo que Deus está fazendo entre nós, ele diz, nem se acende a candeia, coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa, quer dizer, dá a luz a todos que estão neste mundo, vendo o que Deus fez, que é a solução, porque se Deus recuperou uma alcoólatra, eu contei de um rapaz, um rapaz, tem oito, feitando vibra, ele deve estar com, eu estou com 62, ele deve estar com 75 para 80, mais ou menos, a primeira igreja que eu dirigi foi franca, alguns já ouviram esse testemunho, eu trabalhei com um homem que ele foi, foi até presidiário, e ele, mas se recuperou, voltou, saiu, aí foi para a Bahia, casou, voltou com filhos, e tudo, e ele era nosso vizinho de porta, e ele foi trabalhar com aquele Guaraná Convenção, alguém lembra do Guaraná Convenção? Que é tipo garrafa de cerveja, assim, garrafa, e eu vendia aquilo com ele, lembro que eu disse, olha o Guaraná Convenção, olha o Guaraná, sabor, tem maçã, tem tudo, vendia lá com ele, e bem, depois, eu estava numa depressão, ele me colocou a trabalhar com ele para me ajudar, era uma terapia ocupacional, eu vinha do alcoolismo, e eu parava, voltava, parava, voltava, parava, voltava, eu estava ali numa depressão tremenda, a esposa dele era enfermeira, tinha a minha pressão toda hora, eu batia a vida de madrugada, o dono, está acelerado no meu coração, elas me ajudaram bastante, bem, me converti, como eu falei, fui para a Franca, ser pastora em Franca, quando eu estava em Franca, um dia, era na Majone Castro, se alguém conhece a Franca aqui, ela pega na rodoviária, atravessa onde tem o canal, e vai lá do outro lado, assim, no Jardim Aeroporto, aí eu estava lá em Franca, eu ia numa casa, o pessoal da família do pastor Aito, me arrumou um quarto, eu ficava lá, eu cheguei, deixei a igreja, à tarde, e fui lá para me arrumar para o culto da noite, quando eu voltei, já a noitinha, de longe eu via a luz acesa da igreja, pensando comigo, só eu que tinha a chave, eu disse, acho que eu deixei a porta aberta e deve ter roubado até a igreja, quando eu coloquei a mão na porta, a porta estava aberta, realmente, abri a porta, quando eu abri a porta, venha lá, ele tinha um defeito físico, esse moço mancava um pouco da perna, se puxava, veio ele, disse, rapaz, o que você está fazendo aqui? Como é que você entrou aqui? disse, rapaz, aí ele me contou o drama dele, ele teve um problema familiar, entrou numa depressão tremenda e pensava em se matar, mas quando ele lembrou, disse, espera aí, o que Deus fez com o Jaime, falou lá pelo apelido, se fez com ele, não vai fazer comigo, ele foi em Madureira, onde ele sabia que era a igreja, lá na estrada do Portela, ele disse, não, ele não está mais aqui, ele é pastor nosso lá em Franca, ele pegou o endereço do Rio de Janeiro, foi a Franca, me pediu ajuda, quando ele chegou em Franca, a porta estava, a igreja estava fechada, o que ele pensou, não adianta, nem Deus está me querendo mesmo, eu estou aqui, vim desse lugar todo, não tenho telefone na casa, porque eu não tinha celular como hoje, 84 isso, e ele disse que encostou assim na porta, e quando ele encostou, ele batou assim, essa porta está aberta, não é que eu esqueci a porta aberta? Eu esqueci? Deus fez eu esquecer, Deus abriu para ele então ali, só no dia do dia, quando sabe, porque ele queria se matar, ele estava com depressão, queria se matar, aí ele foi, pronto, ele ficou um dia lá comigo, depois voltou, já com a outra cabeça completamente mudado, mas tudo isso eu estou falando por quê? Porque a obra tem que ser vista, meu irmão, nós temos que brilhar, quer dizer, ele soube o que se Deus fez com o Jaime, vai fazer comigo também, ele foi lá em Franca me procurar, meu irmão, Jesus está dizendo assim, versículo 16, diz assim resplandeça, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus, mesmo que você esteja enfrentando um momento difícil, vou falar na segunda parte disso, não esmoreça, irmão, não abaixe a cabeça, Isaías capítulo 60, não fique jururu, conhece o termo jururu, desanimado, abatido, não, 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 levanta, passou já, mas está demorando, vai chegar a sua bênção, calma, tem hora que dá vontade de desistir, todo mundo passa por esse momento, todo mundo passa por um momento difícil, mas diz, levanta-te, quer dizer, não desanima não, não abaixa a cabeça, não fica jururu não, mas está demorando, calma, resplandece, porque já vem a tua luz, está chegando, Deus trouxe você aqui, para ouvir essa palavra hoje, você que aparentemente está sendo derrotado, está sendo vencido, alguns estão até te cobrindo, cadê o teu Deus? Já passou por isso? Cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? Cadê o Deus? Não, você está passando por uma luta, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, pois eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão expõe mais, mais, sobre ti, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, passa para nós, acorda, desperta, se a luta está grande, a vitória vai ser maior, amém?